Olá senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal meus amigos e hoje primeiro vídeo da série com asa rotativa em parceria com a L-Simmer vamos gravar uma série de vídeos para quem quer voar o helicóptero no simulador seja X-Plane, Fire Simulator, Prepare 3D, não interessa as dicas vão valer para todas, nós vamos estar voando aqui na plataforma X-Plane a aeronave que nós vamos estar utilizando para a primeira instrução vai ser o R66 da Dreamfoil quem gosta dessa aeronave também nós estamos voando o 407, vamos voar também o 429, vamos voar o 412 vamos voar qual mais, o Sikoski S92, S76, o BL-206, enfim, vamos voar várias aeronaves aqui ao longo de todas essas séries e dando início aqui, no primeiro vídeo nós vamos conhecer a máquina, depois o procedimento de pouso e decolagem vamos usar ainda o R66, nos demais depois nós vamos aprender a estartar, fazer decolagem em pouso com os outros equipamentos, sem aprofundar tanto como vamos aprofundar aqui um pouquinho mais com o R66 espero que vocês gostem desse vídeo e bora lá muito bem senhores, dando início agora com o R66, a gente conhecer um pouquinho mais aqui o equipamento a gente transpõe um pouco da situação real, que seria informações que diz respeito à aeronave transpomos aqui por virtual para a gente saber o que a gente está voando também depois vamos fazer procedimento de emergência, aquela coisa toda, então a gente tem que saber qual equipamento que a gente está voando e no caso, Robson R66, que é o sucessor do R44, que todo mundo conhece o R44, que mudou de um para o outro é que no R44 eram dois tanques, no R66 passou a ser um tanque só então no R44 tinha um tanque de cada lado, se não falha a memória, o R66 é um tanque só eles fizeram de uma forma que consegue deixar um único tanque ali, com capacidade para 73 galões que dá ali 279 litros, estou vendo a colinha aqui e consome 24 galões por hora, que dá 90 litros de consumo por hora, que esse equipamento consome ele é um monomotor, turbina, é um monoturbina, BIPA foi produzido ali por volta de 2007, capacidade para 5 pessoas, sendo 1 piloto e 4 packs o único concorrente direto dele é o Bell 206, que saiu de produção não me recordo agora a data, mais ou menos a hora que eu li isso daqui mas era o Bell 206 que saiu de produção e agora o concorrente direto dele é o 505 só que o 505, você já viu, ele mais ou menos a ideia é a mesma só que a questão aí de, não sei como é que vai funcionar no FS Economy quando aparecer para vender lá, porque o R66, você compra ali em torno se não falha a memória, 130, 140 mil dólares, você compra o R66 no FS Economy o 505, não tem ainda a noção de preço, porque pelo menos pela procura que eu fiz lá não tinha para comprar, né o brinquedinho aqui é equipado com uma turbina Rolls Royce é a RR300, que dá ali 300 HP de potência, só que a Robson limitou a 270 né, e isso daí nos dá uma autonomia aí, tranquila de voo um voo, digamos que estável, apesar de ser um bipá ou seja, que tem só essas duas pás aqui, se você reparar por isso que ele é um bipá, né, então o voo dele não é tão estável como por exemplo o 429, que é um quadripá você consegue manter uma estabilidade melhor do que com duas pás mas enfim, ele é bem mais estável do que o R22 e o R44 pelos estes que eu fiz com as duas aeronaves ele é bem mais estável do que os dois basicamente, questão técnica da aeronave é isso vamos lá para dentro do cockpit agora, para mostrar aqui os instrumentos aqui, mas a minha gosta, vamos tirar aqui, mas a minha gosta tirar aqueles instrumentos, mostrar com os instrumentos aqui o instrumento dele é bem simples, que a gente tem aqui painel primário, embaixo aqui, o que uns chamam de pedestal mas na verdade chamamos painel secundário que é essa parte de baixo, aqui então, painel elétrico, painel de rádio, transponder e tal né, mas aqui no painel primário, o que nós temos ali, primeiro nós temos aqui, o nosso, o nosso, velocidade, o Caimbe o Caimbe não, aqui embaixo é o Caimbe temos o nosso, o nosso altímetro, né o Turn Condenation, altímetro, o nosso horizonte o nosso velocímetro, tem um detalhe que é bem bacana aqui que o arco de fora, ele está marcando em nós, certo e o interno, marca em milhas por hora tem alguns equipamentos, algumas versões que saiu quilômetros por hora aqui, o interno, era bem legal que fosse também aqui em quilômetros mas é só fazer uma conversãozinha e está de boa no próximo instrumento aqui do lado, nós temos a rotação do nosso rotor principal que é esse R aqui, a rotação do rotor das pás certo, que é o rotor principal e a gente tem aqui informação de rotação nessa do lado direito aqui, podemos dizer e o N2 é uma seção dentro do motor, então tem lá a seção das sessões, né, da turbina então é em porcentagem de RPM de uma das sessões, tá então aqui é o rotor principal e aqui é uma das sessões dentro da turbina depois embaixo temos ali o nosso climb, né como não conhece temos aqui a nossa nossa bússola nossa, agora me fugiu o nome fugiu completamente o nome aqui que é a nossa bússola plana, né nós chamamos de bússola plana nós temos aqui duas, na verdade temos uma aqui em cima e temos essa aqui embaixo também tem um VOR que praticamente não usa porque é só mesmo pra balizar um auxílio rádio mas pelo menos até onde eu sei dificilmente usam isso mas tá aqui, se precisar tá aí pra usar né e o nosso indicador de torque aqui ó aqui é o nosso indicador de torque certo no indicador de torque ele funciona da seguinte forma isso aqui que nós temos em porcentagem que é de potência disponível certo o verde o arco verde aqui é a potência que nós vamos utilizar durante o cruzeiro a potência contínua né no arco já no arco amarelo é a potência durante a decolagem então você vai usar no arco amarelo quando tiver em decolagem mantendo a decolagem o voo de subida pra decolagem se for iniciar cruzeiro manter o voo de cruzeiro você já tem que entrar no arco verde não pode manter no regime do arco amarelo e o vermelho obviamente nunca exceder isso aí obviamente nunca excede ali no vermelho aqui embaixo temos um relógio alguns equipamentos vem com aquele relógio digital e você tem ali o horário TC aquela coisa toda e pra marcar ali tem um cronômetro pra você marcar o arm up que é o tempo que o motor vai estar você tem que esperar um minuto pra fazer o arm up depois que você acionou pra depois que ele girou você vai fazer o arm up aí que você vai abrir aqui o seu troto você não abre antes você espera um minuto aqui no caso tem que bater no olho ali meio que no olhômetro ali 9 esperar dar um giro bater no 9 de novo pra bater um minuto que é o tempo do arm up necessário pra fazer o start do equipamento aí temos aqui o instrumento temperatura do óleo pressão do óleo do óleo o tanque de combustível pode ver lá 73.6 galões que dá 279 litros e o consumo dele que eu tinha falado que é 24 galões por hora que dá 90 litros meus amigos como no R44 são dois então são dois instrumentos marcando combustível aqui só temos um ou seja temos um único tanque aqui na aeronave pra garantir o nosso voo aí com 273 279 litros de combustível certo? no instrumentinho ali logo do lado temos ali o MGT e temos o N1 no MGT é o seguinte o MGT é a medição dos gases na turbina né então aqui tá em grau às vezes 100 então a medição dos gases na turbina nunca pode exceder aqui no parâmetro amarelo se a gente estiver mantendo amarelo meus amigos pode preparar pra descer porque o bicho tá pegando lá atrás entendeu? então arquinho verde vai sempre mantendo um arco verde mas sabe como é que é pelo menos no X-Plane que é cheio de pregar peça você tem que andar esperto ter sempre um olho na missa e outro no chuchu que eu não como peixe mas você sempre tem que ficar de olho aqui que nem o Sikoski já tive problema de hidráulico no Sikoski ele voava fiz o voo inteiro foi um inscrito do canal que comentou ah me deu problema de hidráulico lá então ou seja se fosse mesmo uma situação real a gente poderia ter feito aquele voo inclusive foi um voo de plataforma mas eu poderia ter feito aquele voo enfim mas fizemos então MGT é a medição dos gases né dos gases na turbina e embaixo esse N1 é a rotação de um dos discos da turbina então aqui você tem a medição de uma sessão certo? o N2 e o N1 é a medição dos discos da turbina ok? é a medição em porcentagem de RPM da rotação dos discos na turbina ok? então resuminho rápido aqui ó turn condenation nosso altímetro ah detalhe o nosso altímetro aqui tá em HPA não tá em ectopascual certo? o nosso horizonte nosso velocímetro arco externo em nosso arco interno aqui no caso tem milhas por hora N2 aqui é a medição da da rotação numa sessão da turbina o R é a rotação do nosso rotor principal temos aqui nosso climb nossa bússola plana igual a bússola aqui em cima certo? o VOR que quase nunca usa o nosso instrumento de torque arco verde durante regime de cruzeiro arco amarelo durante decolagem muito simples nosso reloginho tá ali pressão do óleo pressão de combustível marcador do tanque de combustível temos um único tanque de combustível então marcadorzinho de tanque de combustível tá ali certo? MGT que é a a medição dos gases na turbina certo? nunca pode exceder aqui do verdinho pro amarelo e N1 é a rotação dos discos da turbina logo mais abaixo aqui meus senhores temos aqui nav light beacon light que as luzes anti colisão e de navegação quando dá start aqui quando gira aqui a gira não quando liga a bateria você já liga logo as duas se liga tanto a nav light quanto a beacon light vamos lá fora você já liga a beacon light já acende e já liga a nav light também se você dá um giro rapidão você tá com as suas nav light que é lado direito verde lado esquerdo vermelho meus amigos então você já liga as duas ok? aí temos logo aqui dos aviônicos você liga e desliga os aviônicos aqui gerador certo? gerador colocar na barra gerador nosso igneto que vai vir pra enable quando você vai dar start e manter enable tá em vermelho aqui por quê? porque o freio do rotor tá puxado tá vendo? se eu soltar o freio do rotor apago ali tá vendo? aquilo lá é pra mostrar que o freio do rotor tá puxado certo? logo mais aqui embaixo é... temperatura externa outside air temperature em graus centígrados 79 agora sim 26 graus que ali tava em Fahrenheit aqui tá em graus centígrados certo? medidorzinho aqui tal de horas voadas aí temos aqui o nosso painelzinho de áudio nosso rádio certo? o nosso botãozinho aqui pra mudar a frequência ativa pra frequência em standby não tem segredo nenhum botãozinho pra desligar aqui embaixo nosso transponder eu ouvi dizer que tem um esquema pra você salvar na memória alguma frequência transponder quando você for voar na terminal São Paulo você tem que colocar a frequência do seu destino dependendo pra onde vai mas ainda não mexi quem descobri como é que faz isso certo? aqui temos aqui nossa mistura assim como temos ah, a diferença dessas misturas aqui essa aqui corta já direto aqui na na entrada de combustível do tanque corta mesmo lá na boca do tanque esse cara aqui quando vai usar ele numa emergência você precisa desligar o motor por exemplo você tá numa emergência você precisa cortar o motor você puxa você abaixa você puxa aqui no caso que tá puxado né? você vai puxar essa aqui primeiro certo? você vai fechar essa aqui primeiro porque isso aqui é na boca mesmo ali onde faz a alimentação pro motor corta lá e essa aqui onde faz a alimentação na injeção isso aqui é do outro lado que é onde a gente injeta mesmo abre pra combustível entrar pra queima e aquela coisa toda na emergência é esse pra início pra start é esse então tá a guarda tá aqui certo? o procedimento é sempre colocar a guarda depois que deu o start pra não correr o speed durante o voo acabar fechando isso daqui certo? frição do cíclico ali do ladinho logo mais embaixo temos aqui os nossos disjuntores certo? o extintor tá logo ali a frente certo? aqui temos o cíclico nós podemos tirar ele e sumir colocar o que fica mais fácil certo? no cíclico também temos aqui o botão da land light ok? esse botãozinho aqui pra que que serve? muita gente tem dúvida nesse botão quando ele tá em azul ele tá no modo arcade quando tá no vermelho ele passa pro modo realístico entendeu? então você quer treinar primeiro pegar mais ou menos pé e mão conhecer a máquina voa no azulzinho depois você quer usar um pouco mais ou deixar a máquina mais na mão do que no sistema bota pro vermelho entendeu? simples assim ou se você não consegue você não tem equipamento uma vez eu postei um vídeo fazendo um voo acho que foi de jacaré pra aguar pra algum lugar com R66 e um zero ela colocou assim ah mas muda lá pro modo realístico velho se você não tem equipamento pra isso e tá difícil pra voar mas você quer voar o helicóptero deixa no azul cara o importante é você fazer seu vouzinho de boa não esquenta a cabeça com o que os caras vão falar não porque se conselho fosse bom não se dava se vendia certo? então tá aí bota no azulzinho ou bota no no vermelho voa do jeito que você achar melhor mais confortável pra você que esse helicóptero acho show de bola pra voar a gente vai fazer um voo vocês vão ver depois nós temos aqui nosso coletivo certo? o monete do troto já tá aqui e aqui onde nós damos o start o start switch fica aqui certo? e logo abaixo aqui temos o else aqui ó o else botãozinho pra ligar ele tá em emergência cortou aqui já pumba bate o else por isso que ele tá perto o else fica perto porque quando você tá em emergência você tem que acionar o else então você já vai ter que fechar aqui e já vai acionar o else certo? basicamente é isso senhores nesse primeiro view aqui tá? esqueci de falar alguma coisa aqui é o ar condicionado aqui é pra ligar a luz da cabine aquela coisa toda certo? basicamente esse primeiro vídeo é pra gente conhecer o equipamento certo? no próximo vídeo nós vamos aprender a dar o start nele e decolar tá? entre decolar e depois fazer o cruzeiro eu vou passar uns macetinhos pra vocês aí de como que eu faço pra treinar porque helicóptero tem suas particularidades não é que helicóptero é mais difícil que avião avião é mais fácil o avião é mais difícil o helicóptero é mais fácil cada um tem sua particularidade e no helicóptero é mesmo você tem que antecipar a situação do voo porque ele tem a a influência agora me fugiu o nome quem souber aí coloca nos comentários fugiu completamente que é quando o o ar deixa eu desligar aquela bateria senão eu fudei com tudo opa pera lá vou puxar aqui a bateria ok muito bem quando o ar das pás toca com o solo e volta esse efeito aqui durante o pouso se você tiver fazendo um táxi a baixa altura você vai perceber que o helicóptero fica praticamente desgovernado se você sobe ele um pouco mais consegue segurar ele só que você não pode fazer o táxi muito alto fazer o táxi mais baixo então como que você vai corrigir isso é isso aí que nós vamos pegar aí vamos pegar o pé e mão aí pra conseguir voar esse cara aqui e voar legalzinho depois vamos fazer voos também pousando em L ponto tá com esse cara pra gente ver como é que procede ali a aproximação em pouso em L ponto suspenso não é L ponto baixo que eu tô falando tô falando em L ponto em prédio mesmo tem um prédio aqui próximo não sei se nesse cenário acho que é Londrina em Londrina tem um L ponto legal pra gente treinar vamos treinar lá também e depois vamos partir pros outros equipamentos basicamente é isso senhores espero que vocês espero que vocês tenham gostado desse vídeo deixa as dúvidas críticas e sugestões aí nos comentários que a gente vai estar lendo e respondendo todos os comentários esqueça de deixar seu like ativar o sininho pra receber a notificação dos próximos vídeos não se esqueça de se inscrever também no nosso além de se inscrever aqui no nosso canal vai no canal dos aliados vai na nossa página Pronto Simula Você no Facebook vai na página oficial do Boteco Voador também passa por lá curte a nossa página vai na página da Ellie Simmer o Serjão um abraço aí Serjão é o puta velho qual é o nome do rapaz o Rafael Kian o Roberto Gianotti o Rinaldo Simão que deu as dicas aí pra gente estar gravando esse vídeo passando o máximo de informação coerente aí possível e também agradecer aqui ao Rafael Pereira que foi quem fez esse cenário de Bacaxiri e ninguém ainda mais não menos que Fernando Maraschini Lousada meus amigos que fez essa pintura bagualina do R66 vai sair pra outras aeronaves também mas a princípio aqui estamos com o R66 com o logo ali do Boteco Voador que coisa linda né meu amigo tá ali uma etiquetinha ali um adesivo alto colante do Boteco Voador valeu falou até a próxima tchau tchau